Olá, boa tarde para quem está aqui comigo nessa nossa apresentação. Quero agradecer o convite da minha amiga Bia Granja, de todo o time da UPIX, para a gente estar junto por aqui hoje. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar a nossa apresentação e estarmos juntos por aqui. Vocês devem estar vendo a minha tela agora por aqui e vocês me enxergam? Vocês continuam me enxergando também? Sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente trouxe por aqui, da aceleração à sincronicidade. Eu sou o Gustavo Nogueira e eu nasci e cresci em Belém do Pará, mas hoje eu estou falando com vocês aqui do futuro, em cinco horas à frente do horário de vocês, aqui em Amsterdã, que é onde eu moro hoje. Eu sou o fundador da TORUS. A TORUS é um laboratório de estudos do tempo. A gente estuda como que a gente pode compreender essa nossa relação individual e coletiva com o tempo e como que isso afeta a nossa relação em sociedade, no mercado, em relações. E a gente vai fazer um mergulho por aqui, uma viagem no tempo, dentro desse assunto. Como eu comentei, enquanto laboratório de estudos do tempo, a gente acredita nessa responsabilidade compartilhada da gente construir o tempo para a próxima era que a gente está começando a viver agora. Em um momento como o atual, em que a gente está imerso numa pandemia global, não vivendo o pós-pandemia, mas no meio dela, durante, sem saber que próximos passos a gente vai viver enquanto sociedade, é muito importante a gente começar a questionar que chão é esse onde a gente está discutindo mercado, tecnologia, comunicação, influência, e entender como que a gente chegou nesse lugar que a gente está discutindo hoje. Dentro dessa conversa de hoje, a gente vai falar um pouco, a gente vai falar junto sobre o que é o tempo e por que a gente tem que se importar com ele. Mas, se esse assunto parece diferente para você, fica comigo, porque, ao longo dos próximos 25 minutos, a gente vai entender qual é a nossa relação com o tempo e por que é que importa a gente falar sobre tudo isso. Você vai entender por aqui por que essa sua percepção de não ter tempo para nada, que já vinha acontecendo há alguns anos e que parece que ficou mais confuso no momento atual, não é só uma questão individual, é algo que a gente está vivendo enquanto uma preocupação estrutural essencial dentro da nossa sociedade. E é algo que a gente precisa, cada vez mais, tratar como uma questão sociopolítica numa escala global, uma questão que a gente tem que discutir não só do ponto de vista do mercado, mas também do ponto de vista da sociedade em que a gente está inserido. Para começar essa conversa, a gente precisa compreender um contexto, uma questão contextual, em que a gente está vivendo uma crise do tempo contemporâneo. A gente vive imerso numa escassez do tempo que ela domina esse pensamento ocidental, esse pensamento que a gente chama de o pensamento atual das sociedades ocidentais. A gente está o tempo todo competindo pelo tempo de alguém ou alguém está competindo pelo nosso tempo. O que isso diz sobre a gente? O que isso diz sobre o mercado, sobre a sociedade, sobre o planeta? A gente vive esse contínuo processo de dessincronização de nós mesmos e do planeta nesse momento. E nesse processo de dessincronização que a gente está vivendo, a gente passa por uma série de ciclos de aceleração social. Esses ciclos em que a gente se vê quase que preso numa cobra que morde o próprio rabo em ciclos que parecem acelerar e aí nos deixam mais ansiosos, e aí aceleram mais e a gente fica mais ansioso. O sociólogo alemão Hartmut Rosa, ele escreveu em 2013 esse livro que chama Social Acceleration, ou aceleração social, em português, em que ele fala desse ciclo que se retroalimenta em que a gente vive movimentos de aceleração tecnológica, que nos levam para acelerações da mudança social, em que a partir dessas tecnologias a gente passa a incorporar essas tecnologias, e isso leva a uma aceleração do ritmo da vida que a gente leva, para tentar de alguma forma correr atrás desse tempo em que a sociedade, que o mercado passou a adotar dentro dessa escala. Só que esse tempo passa a acelerar ainda mais com novas tecnologias, então novas mudanças sociais e novas mudanças no nosso ritmo de vida. É um ciclo contínuo em que a gente está o tempo todo buscando correr atrás dessa aceleração, só que ela está afetando todas as nossas esferas de vida, todos os nossos níveis de vida, e causando esse sentimento de que a gente está sendo pressionado pelo tempo, que a gente está o tempo todo se cobrando a ser mais produtivo, a ser comercialmente competitivo, mesmo num momento de pandemia como o que a gente está vivendo agora. E esse ciclo que hoje está afetando as nossas vidas dessa forma, e que faz com que a gente se cobre tanto, ele nos mostra que essa é a forma como a gente entende a realidade, essa forma como a gente entende a sociedade, o mercado, o trabalho, mas será que sempre foi assim? Dentro da Toros a gente estuda como que esse nosso entendimento da história e do momento atual, ele faz parte de uma das muitas histórias da história, né? A gente já viveu outras relações com o tempo e a gente pode construir novas relações com o tempo. Para isso, a gente vai precisar entrar um pouco nessa aula de história para falar um pouquinho desses padrões de tempo sincronizados que a gente já viveu. Antes da Idade Média, a palavra tempo, que eu estou falando tanto por aqui, ela não fazia parte da nossa linguagem cotidiana. E ela não fazia parte porque ela simplesmente era um elemento estruturante da realidade, da sociedade, né? As primeiras sociedades, elas descreviam o tempo como algo fluido, que a gente experienciava. Algo que não estava conectado somente a um elemento mecânico, como os relógios de hoje, ou os calendários, ou os deadlines dos projetos que a gente tem para fazer. Era algo que a gente se conectava, se sincronizava enquanto indivíduo, enquanto coletivos, e vivia uma experiência de cada vez. No entanto, esses ciclos começaram a mudar quando a gente passou a dividir o tempo em pequenas frações. Inclusive, esse movimento para essas sociedades mais antigas foi percebido como uma heresia, como um movimento super questionável, né? Porque foi um momento em que, a partir dos sumérios, a gente criou essa ideia de que a cada hora a gente tem uma atividade diferente. Então, a cada minuto a gente tem uma atividade diferente e algo diferente para fazer, que quebrou, que desincronizou, que nos distanciou dessa relação com o tempo. As sociedades agrícolas, elas precisavam ainda mais do que a gente dessa conexão com o tempo natural, porque tanto a vida quanto a sobrevivência, elas dependiam dessas condições externas, vento, chuva, marés, o entendimento de que existiam elementos externos à sincronização ao tempo, mas também um tempo natural enquanto seres humanos. Nesse momento, a gente percebe que esses padrões de tempo mais sincronizados, digamos assim, eles mostravam para a gente esse seguinte aprendizado, que a complexidade dos sistemas, ela dependia desse nível de sincronicidade que as sociedades atingiam. Ou seja, quando a gente tinha uma sociedade mais simples, a gente conseguia ter um nível de complexidade mais alto. Quando a gente estava num momento muito complexo, muito dependente, a gente tinha esse nível de sincronicidade também caindo, se tornando mais baixo. E o que isso traz de aprendizado para a gente? Que hoje, se a gente está vivendo num cenário que quando a gente para ao redor e olha o caos e a complexidade dos problemas de hoje, é muito difícil a gente trazer esse, transferir essa ideia, esse padrão de vida que era mais simples para o nosso momento dependente, caótico, complexo da vida em sociedade de hoje. Existem abordagens que buscam fazer esse resgate, que falam, por exemplo, como slow movement, ou mesmo que estão embaixo desse guarda-chuva, como mindfulness, que são movimentos que nos fazem pensar, que sugerem essa volta a um idilho, que ignoram e romantizam até o fato de que essas sociedades viveram num outro tempo. E que agora a gente tem questões que são muito diferentes daquele período. Que se a gente pensasse só em voltar no tempo, essa não seria uma resposta simples para essa crise atual que a gente vive. Se a gente entendeu essa mudança, esse momento histórico enquanto momento de sincronia, por que a gente está num tempo diferente disso? A gente vive hoje um padrão de tempo dessincronizado. Esse tempo que, quanto mais acelera, como o Hartmut Rosa comentou, a gente mais se dessincroniza. Esse processo começou no século XV, com o fato dessa dessincronização começar a acontecer entre esse construto do que a gente chama de tempo social em relação a esse ritmo natural do tempo. Num momento em que a gente passou a viver uma série de mudanças orientadas a partir da Revolução Industrial em que a gente, dentro dessas mudanças, passou a buscar viver um tempo mais mecanizado, um tempo do mercado, da indústria, e não necessariamente esse tempo natural, biológico. O Manford Lewis é, inclusive, um historiador estadunidense que diz que foi esse relógio, e não o motor a vapor, a máquina que definiu essa era industrial moderna. Então, a gente começa a perceber como o tempo está nesse centro dessa conversa que a gente vive hoje. Em 1909, o Marinetti escreveu um livro que se chamava O Manifesto Futurista. E nesse livro, falando desse cenário de futuro, que é algo que a gente escuta muito falar até hoje, ele clamava por essa ideia, esse ideal da beleza da velocidade. E falava o quanto acelerar era importante e desprezava ou diminuía a ideia de desaceleração, como se fosse algo que tivesse atrasado, algo que tivesse, os movimentos mais lentos tivessem desconectados desse ideal de futuro. É importante aqui dizer que o Marinetti, para além de ter escrito e participado do Manifesto Futurista, ele também é um dos envolvidos no Manifesto Fascista. E ele conectava essas duas ideias, ele defendia essas duas ideias, o que faz com que a gente já comece a questionar o quanto essas ideias estão conectadas, essa ideia da aceleração a qualquer custo, com uma série de impactos na estrutura, no tecido social e cultural ao nosso redor. Mas é fato que, a partir disso, a gente passou a viver uma série de movimentos e tecnologias que encurtaram a nossa relação, a nossa distância entre o espaço e aumentaram essa ideia de um tempo global, mecanizado, em que a gente passou a viver um tempo único do planeta como um todo. Dentro dessa base da velocidade, da aceleração, a partir dos trens, do telégrafo, de tecnologias que nos faziam correr e estar mais conectados, a gente passou a viver essa aceleração. Chegando na ode maior desse movimento aceleracionista, que se resume nas palavras do Benjamin Franklin, que diz que tempo é dinheiro, ou seja, que tempo poderia ser economizado, gasto e tudo mais. Só que, dentro disso, a gente começa a pensar, pera lá, o meu tempo se tornou um produto, ele se tornou mais um desses processos sendo acelerados dentro desse movimento aceleracionista. O Manford Lewis ainda diz que, dentro dessa nossa relação com o tempo, é importante a gente entender que, quando uma população está treinada a manter essa rotina do tempo mecânico, ela está fazendo isso mesmo sacrificando saúde, conveniência, felicidade orgânica, e, com isso, a gente passa a sofrer o esforço dessa aceleração e descobrir que essa vida parece que fica impossível. A gente fica num corre sem fim e que parece que nada compensa. O filósofo sul-coreano Byung-Chul dá um nome para esse movimento que a gente está vivendo hoje. Ele chama isso de diskronia ou dessincronia. Esse momento em que a gente se percebe sempre correndo atrás de um tempo que nunca chega ou de sincronizar, de acelerar e alcançar algo que a gente nunca alcança dentro da sociedade. Mas por que a gente está falando dessa mudança, dessa diferença entre aceleração e sincronicidade? Porque aqui a gente percebe que mesmo que a gente comece a discutir as novas tecnologias, a forma como elas estão sendo utilizadas no mercado, as tecnologias moldam e são moldadas pela sociedade, mas elas não são nem o problema e nem a solução. Elas fazem parte, elas são um reflexo dessa nossa perspectiva enquanto sociedade. A gente está aprisionado hoje dentro do próprio sistema de relógios e calendários que a gente criou, embora eles sejam apenas um elemento dessa interação que a gente chama de temporalidade. temporalidade. Se você não conhece esse conceito, temporalidade é esse tempo vivido. A gente esquece que nós somos seres temporais, em que a gente tem um início e um fim. E a gente se pergunta e se questiona pouco o que a gente está fazendo com essa vida. Nesse momento de um contexto de pandemia global, a gente passa a se questionar se a gente está, de fato, sendo responsável com o uso desse tempo dentro da sociedade e do que a gente atua da forma como a gente escolheu atuar no mercado. Um outro aprendizado que esse resumo sobre temporalidade que eu trouxe por aqui nos traz é que agora é a melhor hora da gente questionar esses padrões de trabalho existentes e essa própria estrutura temporal atual. Da gente começar a pensar juntos, da gente começar a pensar juntos como que a gente poderia sair dessa ideia da descrónia ou dessincronia para o que a designer e artista londrina Elga Schmidt, inspirada pela professora Olga de Zurich, chama de ucrónia. A ucrónia seria uma utopia temporal. Diferente da ideia de utopia, em que a gente está sempre num futuro distante, inalcançável, esse conceito da ucrónia ou da ucrónia, ela nos aponta um tempo presente que pode ser diferente, que pode moldar uma realidade alternativa, que pode questionar, especular e projetar novas formas de se relacionar com o tempo para que a gente possa construir uma relação com mais sincronia com nós mesmos, com os outros e com o mundo do que com o tempo do relógio. Ou seja, ao invés da gente buscar desacelerar, a gente pode buscar que novas relações com o tempo podem ser essas em que a gente sincronize e volte a experienciar esse tempo fluido que a gente comentou no início da apresentação. Os autores do Speculative Design, Speculative Everything, dizem inclusive que dentro dessa nossa análise a gente pode pensar tempos que estão dentro desse campo do possível ou do provável, mas também que a gente possa se deslocar nessa nossa relação com o tempo e pensar que tempos desejáveis são esses. O que a gente quer viver enquanto sociedade, mercado, comunidades a partir de agora. E dentro desse movimento, a Toros vem também fazendo essa mudança de lente e buscando se conectar com diferentes públicos que querem desde rever essa sua relação com o tempo enquanto viajantes a, de certa forma, mapear, estruturar como que suas organizações vão se conectar a esses novos tempos e fazer essa jornada junto com a gente explorando novas possibilidades e novas relações com o tempo. Por que eu estou falando de tudo isso por aqui com vocês no You Pick Summit 2020? Porque eu acredito que já se passou o tempo da gente ficar buscando previsões do destino. Essa é a hora da gente assumir a nossa responsabilidade para construir o que a gente quer como legado no tempo e não buscar a informação da próxima tendência, da próxima tecnologia, do próximo hype para tentar acompanhá-lo, mas sim assumir essa responsabilidade de construir no agora o que a gente acredita que precisa ser esse cenário de futuro. Essa consciência temporal ela demanda novos códigos, novos comportamentos, vocês viram que é um assunto que é mais denso do que simplesmente a gente falar de passado, presente e futuro, demanda uma nova linguagem. É como se a gente estivesse aprendendo uma nova forma de se relacionar com o tempo, de fato é. Na Toros hoje a gente vem buscando dar esse suporte para empresas, indivíduos, comunidades que querem perceber essas potenciais conexões entre o que eles querem e o que a sociedade precisa nesse momento. E isso vai de um universo do tangível ao intangível, da gente pensar primeiro, que palco é esse? Que tempo é esse que a gente está vivendo? O que está acontecendo no agora? Que movimentos socioculturais? Que movimentos mercadológicos, tecnológicos a gente está vivendo? E como que a gente navega por esse cenário do presente? Como que a gente mergulha nesse aprendizado? Quais são as ferramentas, as habilidades que nos dão essa responsabilidade em relação ao tempo? Quando a gente entende esse porquê, a gente consegue mudar essa nossa relação com o tempo. E a gente consegue questionar que esse futuro ainda não está escrito, que ainda dá tempo de mudar. E que nessa nossa nova relação com o tempo a gente pode viver um reset. Esse reset aponta uma mudança de arquétipos do mundo, que saem dessa aceleração para um cenário de sincronicidade. E que existem uma série de narrativas emergentes que estão surgindo nesse tempo imprevisto, que eu não vou entrar aqui por conta do nosso tempo, mas que todas elas apontam que a gente está no fim dessa narrativa única, que foi esse sistema e essa estrutura de sociedade que a gente viveu até aqui agora. A gente está numa sociedade em transição, numa economia em transição e também numa ecologia em transição, no entendimento do planeta, enquanto num momento transitório, num interênio, como o Bauman chamava, num reino do meio. Entre esse momento, a gente vem mapeando essas 13 narrativas que falam sobre mudança para a próxima era hoje no nosso encontro. Eu escolhi falar com vocês sobre como essa próxima era ela é temporal, mas a gente tem uma série de estudos, pesquisas, cursos, projetos, junto a comunidades que a gente conecta essas organizações com esses agentes de transformação que vêm vivendo essas novas realidades, vivendo essas novas narrativas, porque somente alimentando essas novas narrativas e se conectando a elas é que a gente pode sair desse sistema único e construir essa próxima era. a gente entende que esses time sets são muito importantes para a gente viver essa próxima era, principalmente porque mesmo que o planeta esteja vivendo desafios num momento super nacionalista, é importante a gente lembrar que somos todos partes da mesma consciência planetária em evolução e que é importante a gente se conectar com essa visão ao invés de estar somente naquela lente fechadinha em que a gente pensa no agora sem entender essas consequências que a gente está deixando para o depois. Se você está interessado em saber mais sobre essa consciência temporal e sobre essas narrativas que eu comentei por aqui, se você quiser também receber esses slides ou me contar o que você achou, me manda uma mensagem pelo gust arroba torustimelab.com se você quiser acompanhar também o trabalho que a gente vem fazendo segue nas redes sociais tanto no Gust Nog e no Torus Lab do Tempo nosso conteúdo em português e no Torus Timelab que é o nosso canal em inglês. Obrigado de novo pelo tempo de vocês quero mandar um beijo para todos os viajantes do tempo que estão por aqui hoje assistindo. Beijo e a gente continua essa conversa por todas essas redes sociais. Tchau, tchau.